O passionado no Festival de Pernambuco, completamente pessoas de pé, enlouquecidas, porque você faz isso com as pessoas, você faz isso com a plateia. Eu estava apavorado de participar disso, com medo, acho que com o tempo, cada vez que o tempo passa, você fica mais responsável pelo trabalho, com mais certeza de ser uma pessoa aparentemente metida, vaidoso, antes para o teatro, eu estava apavorado do quarto de hotel, você fica dessa maninha assim, e a dúvida, será que eu mereço isso? Merece muito. Se sentiu muito querido, porque foi completamente... Tem que subir aqui também, além de eu fazer o Ney, tem que ter um personagem que fala que está carente, que está... Eu conheço aquele palco que eu fiz na Mavap ali com o Nani, é enorme, né? Você está no Guinness, por causa do Mavap. A gente está no Guinness americano. É. Isso é incrível, porque... É uma loucura. Adorei. Eu fiquei feliz com a educação do público lá de Pernambuco. Pessoas educadas. Não fazem gênero, são carinhosos mesmo, desde o cara que organiza, Alfredo Bertini, com a mulher dele, Sandra, carinhosos. E aquele teatro com duas mil pessoas, que é uma loucura. Eles levam crianças para assistir cinema, que é importante. E interagem, né? Porque tem uma coisa de... Você ouve... Sabe o que eu estou achando, na verdade? Fala. Eu me pergunto muito. Nós, atores... Pensei muito bem pra cá. Mal ou bem, a gente faz teatro aqui no Brasil, né? Comercial que pinta. Faz... É de Globo, recorba... A gente se vira. Quem faz cinema não consegue fazer o exercício do seu trabalho. Porque trabalha pouco. Porque não tem o apoio do que deveria ter. Tem grandes cineastas que estão trabalhando assim, de três em três anos. Aí vem um filme, aí vem um... O que já é muito. Três em três anos é uma pessoa que filma muito rápido, né? É. Muito. Corpiosamente. É. Tem que ser uma coisa maciça. Tempo de bola, né? É. São atletas da profissão que não tem nenhum apoio. Nenhum apoio. Como é difícil. Como é difícil. A Ana Carolina que faz um filme agora... Passa 20 anos... Agora vai fazer a primeira missa. Agora vai fazer mais de 20 anos. É desagradável. Isso é ruim. Pro cinema brasileiro e pro atores também. Concordo também. E pros técnicos. Essa coisa de viver a vida inteira de... Pires nas mãos. Sabe? Vamos lá, vamos conseguir. Vamos lá, vamos lá. E depois essa distribuição e você põe esse filme que dura às vezes duas semanas e... É. E não consegue lançar direito. Sabe? Uma guerra, uma briga. As pessoas não dão a força de violar pra nós. Muito arriscado. Até que eu sou revoltado, não. Não sei. Quando você vê Helena, adorei o filme. Lindo, né? Muito bonito. Incrível. Mas ele estava... Como a cópia estava tremendo no... Juro. Sabe? Aquela coisa... Não foi uma boa projeção. Não estava uma boa projeção. E o som também, por quê? Porque não tem a pessoa do próprio cinema. Sabe? Que não tem o carinha. Que nem o filho que tá ali. Claro. O filho do diretor, né? Eu, se eu tô na... Aí eu vou lá atrás e reclamo. Mas aí tem que parar e tem aquela... Quando vem aquela imagem que inicia, você sabe que vai dar certo? Press camera. Horrível. O suspense será que vai dar certo pra começar o filme, né? Vai apertar essa tecla, essa tela... É uma loucura. Mas, Ney. E o que que vem agora em cinema pensando pra frente ou falando de... Do último... A última... Último filme... O último filme que eu fiz foi do Paulo Sérgio Saracena, né? O gerente, que eu adorei trabalhar. Ele fez uma coisa comigo incrível. Ele me dirigiu no Mancheta e me deu esse papel principal. É, você é protagonista. O papel é genial. Ele vai comendo. É sensacional. Ele vai comendo as mulheres. Elas adoram que ele coma. Olha pra você lá e fala, come mais um pouquinho. Vai comer na mão. Come aqui, come aqui. E ele fez esse conto, o Drummond, quando tinha 23 anos. E o Paulo, tem uma coisa maravilhosa nele. Eu tava acabando de filmar no... No Jockey. Aham. Ele estava lá embaixo. Eu tava numa escataria assim. Eu tava em cima. Eu falei, Paulo, pra onde eu vou agora? Ele falou pra mim. Ah, vai pra puta que te pariu. O papel é teu. Atores de televisão são chatos. Você tá o tempo todo aqui. Vai merda, Ney. Eu falei, mas eu vou pra lá, pra cá ou pra cá? Vai pra onde você quiser. Ah, vai merda. Interessante isso, né? E no Anchieta também. Eu cheguei e falei, eu tenho que levitar. Levita, né? Você não lê antes? Eu comecei assim, ó. Faz qualquer coisa, né? Pra bons diretores, né? E, Ney, teatro. Como é que começou tudo aí? O teatro começa porque eu sou filho de pessoas do meio, né? Minha mãe era Kruner. Trabalhava com o Granjotelo. Guel primeiro, né? Aham. Descendo escadarias. Depois começou a fazer a Negra do Cabelo Duro com ele. O Granjotelo. Conheci o meu pai no cassino, tá aqui. Niterói, Pampu. Todo ciclo dos cassinos, né? Eu sou afiliado de Granjotelo, batizado pelo Granjotelo, batismo. Aí ele começa tudo. Eu sou filho único. Eu acho que eu sempre representei pra poder sobreviver. Os cassinos fecham. A gente fica numa situação péssima. Aquela coisa... Eu faço um número de sapateado pra ganhar um prato de comida, pra ganhar um... Miséria mesmo, né? Eu acho interessante isso. Ter essa trinca de pai, mãe, filho. Que, na verdade, vivia as gargalhadas. Mesmo tendo essa... Morava na Rona de Carvalha. Você vem de Santos. Eu nasci em Santos, mas meu pai é carioca. Certo. E minha mãe é de Mato Grosso, Campo Grande. Certo. E eu me lembro que minha mãe dava marmita e eu ia levar pra... O pessoal sabe da Prada Júnior? Achava aquilo... Já ia no colégio assim... Com quantos anos isso? Dez. Depois eu levava lá no Rocks, lá no cinema, assim, um dia só vai ver o nome aqui. Mas como vai ser o nome aqui? Vai ver, fazer o quê? Tem que ver, né? Eu achava que eu tinha que dar pra eles as coisas que eles tinham perdido, na verdade. Porque eles se sentiam. Dois fracassados, né? Não, eu vou ser um ator. Eu vou fazer escola de teatro em São Paulo, USP. E vou ser uma... Vou brilhada, né? Vou ser uma estrela. Uma estrela brasileira, né? Tá limpinha a minha calça. Eu vou ter aquela coisa suja, né? Pode beijar à vontade. Aí minha mãe que falava assim... Eu morrei em 94. Eu tô morrendo, mas eu deixo a... Você foi um ótimo filho, um bom ator e eu vi teu sucesso em vida, né? Que foi a Irma Vap. Que lindo. Porque a gente sempre viveu na ponta do lado. Aqui no Brasil a gente vive sempre no... Ponta do lado. No pódio, no dentista. Você tem um dentista meio... Aham. Né? Depois que entrou o dinheiro é que eu comecei a me cuidar mesmo, né? Isso foi o teatro. Porque cinema sempre tem aquele papo assim, olha... Sabe, não tem verba... Pode ter uma... Mas veio televisão aí, né? Televisão que... Eu sou contratado da Globo há 38 anos, né? Eu vinha pra ficar meses. Ninguém te deixou. Não pagavam muito bem, não. Depois que eu comecei a trabalhar com a Vancina e o Walter Vancina, eu fiz... Anarquistas. Uhum. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo, né? O Rábido sabe o que é que é. Memórias nos digolou. Aí minha vida deu uma mudança financeira. Viu TV Pirata, com o Guel Arraes, o Vampiro. Incrível. Aí pedi pra sair. Quando eu comecei a fazer sucesso com a peça, eu cheguei pro Manuel Martins e falou, Eu não quero fazer mais a Globo. Eu quero ir embora porque eu tô... Tá tudo organizado, né? Tô bem. Aquela coisa lá. Nunca se viu noutra. Não, fica aqui. Continua aqui. Eu peguei e continuo. E dá pra... Você consegue fazer o que você... Eu, na verdade... Tem uma boa negociação ali dentro. Um respeito de você poder fazer teu teatro, fazer cinema e tá ali. Eu tenho a impressão que eu sempre fiz o que eu quis na vida. Eu quis trabalhar com Rigueira, com o Paulo, com o Saraceni, com o Luís Carlos da Seda, com o Bigode, com as Mulheres, com a Ana Carolina, com a Carla Camuratti. Fazer o filme da Boca e do Lixo, com o Fausto Mansour, o Hugo Jorgetti, o Rachambá. Fazer... Tem gente... Ah, mas você faz pouco cinema? Não. Eu faço o que eu... O que eu quero fazer com o André Glotts, que eu fiz um curta maravilhoso com ele. Uhum. Então, eu só saio da minha casa pra dar entrevistas, que eu adoro. Adoro dar entrevistas. Amado. Se eu pudesse, eu só ficava dando entrevistas. Você jura? É bom esse personagem, não é? Isso é burra! É bom o personagem. Ele sai daqui e já sai até outro estudo. Ele continua... Amado. Ele larga ele em casa, ele volta uma banho e faz só entrevistas. Porque é raro. Jura? Qual? Eu fiz uma peça assim. Chama América Urra. Direção do Adhemar Guerra. São oito monólogos que as pessoas se perdem em um... É um professor de ginástica, mas dá uma aula. Não para nunca mais na aula. Outra mulher que entra no metrô, se perde dentro do metrô. Uma que se perde dançando em uma valsa. É bonito isso, né? É. Essa história muito chato. Eu fui te ver agora no... Escola de Escândalo. Escola de Escândalo. Não tava péssimo. Ah, não tava bem. Não tava mesmo. É ruim você ficar... Não tava, porque eu não... Quando eu vi uma palavra assim lá, velho rabugento... Ai, eu te aguento, nem. Que a Fajília falava de longe, eu falei... Velho rabugento... Ah, não. Eu não sou velho, nem rabugento. Eu tenho muita vida, eu. Mas da onde? Criatura. Não, não, não. Eu não sou esse. Eu posso fazer o Barbosa, que é uma gracinha e tudo. Uma brincadeira e tudo mais. É um ícone. Eu não. Eu sou uma lépida. Mas você tá lépida. Você não tá nada, velho rabugento. Você não tava lá, velho rabugento. Não, não. Tem uma força também. Eu gosto de pensar nessa tecla, né? Vem vovô descendo a ladeira. Não. Não. Você tava absurdo. Eu não vou mandar a dor. Não quero isso pra mim. Não, mas não tá isso. Para com isso. Não foi isso. Não foi isso. O Bruno Barreto. Eu fiz o Beijo no Asfalto, que ele me convidou. O novo filme dele. Aí eu li. Ele falou, você gostou? Eu disse, mas eu não vi o papel. O roteiro genial. Ele falou, é aquele homem, pai da Gloria Pires, que quando inaugura o Aterro, ele fala, filha, ele fala, que idade ele tem? Oitenta e... Eu não vou fazer. Claro. Ele fala, filha. Ele fala inglês, dá pra ser. Ele tá numa cadeira, com os enfermeiros em volta, e na inauguração do Aterro, ele aparece assim, filha. É isso, o papel? É, o papel é esse. Eu falei, não, Bruno, posso, porque eu tenho... Obrigada. Eu minto muito. Eu tenho um redão com um grupo da Espanha. Eu tenho um grupo... Como é? Um grupo espanhol. É, um grupo espanhol, que eu tenho que encontrar hoje à noite, eu não posso. Mentira, esse grupo não existe. Talvez é que eu vou encontrar com a Moldova, entendeu? Vou encontrar, o Bruno adora você, sabe? Talvez seja o melhor papel. Que possível. Mas eu vou ter que recusar. Eu vou ter que recusar, porque eu tenho essa reunião apesar da Espanha. Eu tenho apartamento de São Paulo também, que tem que ver o negócio lá, o IPTU, condominas, empregados, pra dizer que tem casa também lá. Claro. E que paga as contas. Não pode dizer que você vou filmar em São Paulo... Já tá tudo, claro. Já tem pessoas lá dentro pra morar, né? No claro também. Aquela jantarra deitada assim, mais quentinha. A gente imagina pobre. Agora eu só faço papel, só um papel mesmo assim pra... Tá arrasado. Claro. Claro, mas você pode isso, né? É uma conquista de poder escolher. Não tô tomando remédio mais pra dormir. Tô falando pra falar isso agora. Eu tô há 20 anos tomando remédio... Sabe aquela remédio que você toma aqui? É o epinol que você toma pra... Pra derrubar. Eu não quero mais isso. Agora que eu faço. Deito. Não durmo, né? Claro. Fico sonhando. Fico... Mas descansa. Descanso quieto, sabe? Acalmo o corpo. Fico pensando coisas. Fico produzindo o sonho que depois aparece. Que lindo. O meu sonho... O sonho é o sonho, né? Aham. Projeta, né? Tô me cuidando. Parei de fumar. Tenho 1,80m. É... 76kg. Você está um gato. Tô bem aberto. Tá mesmo? E que bom que parou de tomar remédio pra dormir. Porque também no dia seguinte... Não tô bebendo também. Tô bebendo há 4 meses. Parei, né? Tivei um pó que não bebeu. Nossa senhora. Pega do Diogo leite. Tive um monte de copos aqui. Tive que ir a pé de lá de Copacabana. Na minha casa. Quando eu passei aqui pro corte. Sabe cachorro que vai subindo assim? Sei. Que não tinha condição. Falei, não vou beber mais. E parou. Parei há 4 meses. E tá se sentindo bem? Tô. Um delírio treme? Alguma coisa? Nada. É tudo assim. Só limonada, água de coco. Falso. Os garotos são tipo assim. Você não vai tomar um vinho? Não. Não. Água de coco, uma água, um gelo, um cafezinho. E tá pronto pra levitar realmente. O Paulo... Vamos trabalhar juntos? Eu quero muito. Você vai fazer a falecida agora, né? Você fez o Toninho, né? Fiz. E depois fez o Arandino no cinema, né? É. Papéis bons, né? Muito bons. Eu tô relendo a obra do Nelson, é incrível, né? É incrível. Não é fácil de fazer não, viu? Porque tem aquela coisa da palavra cortada que ele tem, né? É bonito. E como... É onde eu tô pensando. Eu li uma crítica do Beijo no Asfalto no Recife. Que a moça fala isso, que o Daniel Filho e eu no filme, a gente conseguiu ficar aquela... Traz a água, água bonita, água linda, água... Que é assim que eles falam. Você tem que ser natural dentro dessa quebra que ele tem, né? Que é expressionista, né? É. Que é totalmente... Cubismo. É também. É impressionante isso. E é Brasil, né? E como trazer essa humanidade, né? Você vai fazer bem. Vai. Vai porque você tem uma... Você é febril, né? Ah... É. Eu trabalho. Ney. Não sou crítico não, né? Eu tô te entrevistando, tá? Mas faz parte disso. Ney, amado. Tô bem. Tá lindo. Você é lindo, cara. Não adianta. Eu que tava... Minha mãe foi ver um filme... Quantos anos tem tua mãe? Minha mãe tinha, né? Já faleceu. Então, minha mãe foi ver um filme... É. Quando ela foi ver, ela falou assim... Ah... Não. Pra mim ela falou assim... Você tá tão parecido com o Malumbrando... No... Falei... Que filme? Assim... Não, não é no filme. É no... Julgamento do filho. Que ele tá péssimo, né? Falei, mas no primeiro julgamento ou no segundo? Que ele já perdeu... O filho já se matou e o filho matou a mãe... Não, no segundo. Eu falei... Tô muito mal, né? Não é Malumbrando no... Imaginei... Ela implicava com você? Não, não. Não é maravilhosa. Meu pai implicava. Ela te... Ela te botava pra cima. Não, não. Amiga, né? Mais amiga que... Amiga. Companheira, né? Meu pai que fala assim... Você é um... Meizinho... Já imaginei o Meizinho, meu pai. Meizinho tem merda na cabeça. Ele quer essa metida. Fico falar com ele em Santos. Ele falou assim pra mim... Os câmeras são seus amigos? Não, porque não parece. O Tarcísio tá melhor que você no vídeo. Tá acabadinho. Dá um dinheiro pra eles, né? Tá acontecendo alguma coisa. Tá um velhinho, tá no Tarcísio. Isso é maldade. Isso é maldade. Isso, né? É da matéria da coisa, né? É da... Eu acho que a gente... Nós somos... A nossa classe... A imagem que eu faço é como se fosse uma... Sabe aquela escada rolante que tem em aeroporto? Quando funciona, né? Esteira rolante que ela é corrida. Esteira... As pessoas vão passando assim... Os atores... Passam, sei lá... Jardel, Cassilda, Glauci Rocha, Lilian Leves. E a gente também vem vindo. A gente continua. Na verdade é uma... Eu falei da Lilian aqui nesse estúdio. É. Lilian Leves, que era minha amiga, né? Incrível, né? Eu fiz uma peça com a Lilian... Que a... Minha mãe tinha que ficar com a Júlia, pra ele poder representar. Ela fazia minha irmã gêmea. Maravilhosa. E ela pegava a Júlia... Pegava a Júlia. A Júlia tá aí agora, né? Tá. Maravilhosa. Nossa senhora. Outro nível, né? E eu fiz televisão por causa da Lilian também. Eu faço a Record se pegar o Ney no contrato. Eu fiz três novelas juntos com ela. Que barato. Legal, né? E Ney, teatro, cinema, televisão, o ator que transita em tudo isso. Você acha que tem diferença? Não tem, não. Você acha que não? Não tem. Pra mim o que tem são as pessoas. Eu implico. Pra mim tem que ter no cinema, no teatro, na televisão, quem... A bilheteira do teatro. Ela tem que estar na mesma... Ela pode acabar com a peça se quiser. Equipe? É. Não tem telefone, não tem magoada. Não gosto de gente magoada. Sabe? Ah, ninguém me chama pra trabalhar. Começo a trabalhar e falo... Ah, mas tem sessão quinta-feira que a gente chata, camareira. Não, tem que estar todo mundo... O que interessa é a ideia, a história e a equipe. Eu posso fazer uma peça meio diocre e um trabalho ótimo na Globo, que depende de nível. Por que não? Mas eu entendo o que você tá dizendo. E o ator continua na mesma... Eu fico... A pergunta também vai pra... Essa vivência dentro de televisão, que é um ritmo diferente. Do cinema... Para mim é mais difícil fazer televisão. Por que, hein? Porque acho que é uma... É uma emoção descartável. E às vezes, por exemplo, eu tô... Eu preciso muito de silêncio. Dos silêncios. Pra poder... Entrar na... Receber o personagem lá. E a gente sofre com isso. Falando assim... Silêncio... Vamos... Vai! Vai você! Vai, Ney! O cara tá lá da... Essa é a mesma pessoa. Lá da porta. Ele tá conversando com a mulher. Fica assim... Ai, cai, 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 cai... Que a gente... Você enlouquece! Que isso! Você já fica... Você fica decorando, estudando... Eu dando dinheiro pra eles. Assim... Todas as listas de Natal, da Páscoa... As mães todas que têm uma... Fibão, cadeira de roda... Pegou uma gentalha toda, né? Ah, seu Neyla... Errou meu nome... Você não dá essa lista? Aí na hora... Silêncio... Vamos lá! Pode ir, tá com você! Ai... Já começa... Muito chata! Muito chata mesmo! E por que tem... Você tem uma percepção absurda... Um ouvido absurdo... Que tem uma... Uma relação com aquele... Escanais estão todos abertos... Tudo o que tá acontecendo... Claro! Tem que ter uma... E é muito engraçado o negócio de televisão... O texto que você faz na televisão... Ele não fica... Na tua memória... Ele acaba ali... Quando você volta pra casa... Valeu a cena... Faleu, foi embora pro teatro... Você fica com ele... Eu fiz o Otelo com o Iago... Que é um papel ótimo... Maravilhoso! Fala dessa... Shakespeare... Eu sei o texto até hoje... Fui fazer o filme com a... Carla Camuratti... A Irmavai pra retorno... Aham... O texto veio... A gente não fazia a... Sei lá... Quase... Sete anos, oito... Quando vem o texto... Vem o corpo junto? Vem tudo! Vem até a memória da... Da cena! Vem a memória do ensaio também? Também sim! É lindo isso, né? Essa memória é muito bonita, né? Nem... Eu gosto... Por exemplo... Na televisão... É uma coisa que eu aprendi... Com a Tunes Filho... Eu tenho uns signos que eu faço... Que eu acho que tem que ter... Pra mim, é claro! Que eu anoto no texto... Se não eu faço menos isso... Pra... Poder jogar pro público... Porque não é imediato... Entra ali, né? Você faz a cena e demora pra... passar. Às vezes não, você faz, demora dois dias, mas tem que jogar pro público isso, tem que ter o Teresinha aqui do Chacrinha. Então eu faço uma coisa, vou, um exemplo, vou fazer o que que é, vou fazer assim, uma coisa assim que eu faço, você sai com a boca, você vai ficar nos personagens com a Dinis Faz, um exemplo, ela vem, você quebra e assim, eu vou jogar isso, eu sei que você vai pegar o público que tá em casa, como o, eu vou morder a Cláudio Orrana, como o vampiro. Esse gotoso é a pressão para as crianças, pega o público infantil e pega também o recreio dos adultos. Você mapeia essa comunicação, aonde vem pra cá e aonde vai pra lá. É natural o processo. Claro, mas tem um raciocínio. Eu falo com o diretor, posso fazer, né, vai ser uma coisa, é um happening, não é isso. Claro, não, é um estudo, tem um mapa aí. Eu fiz um japonês, eu fazia um japonês que o marido não gostava, era uma vaca, tinha uma rubrica que era assim, era só isso. Eu comecei a falar, ah, não, tocou, 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 ficou quase meia hora de japonês, né, mas funcionava. O general Thomas foi ver e falou, muito bom esse japonês, né, vou trabalhar com ele agora. O que vocês vão fazer, Ney? Eu não sei, começou... Vocês já fizeram quantas peças? Fiz três. Três, né? Don Juan, Quartet e um Glauber. Eu tava, encontrei com ele em casa e eu conversando com ele, eu falei, eu odeio, eu odeio, não gosto de criança que maltrata os pais. Conversando com ele, sabe, que ele assim, eu não quero esse tênis, vou dar na sua cara, mamãe. Eu conversando com ele, ele falou assim, olha que personagem bom. E eu fiz esse menino, que é revoltado, que, sabe, tênis, vovó, desgraçado. Ele quer um tênis, criança, cheia de vontade. Me lembrou um bufão, sabe? Porque essa sensação do, é tão bonitinho, mas você não leva pra casa. E esse é um monstro que tá ali, né, e que é criado assim pela família. E tá em cima disso. As pessoas chegarem na plateia, o público vê aquela... Vocês estão criando uma pessoa, vocês estão criando a partir do nada. Eu quero ter liberdade pra poder brincar no palco, né? Com o Gerald. Com o Gerald Thomas. O Gerald, quando eu cantei o Pete, ele falou, o que que está acontecendo? Sabe, ele desmaia. Ele desmaia? Ele tem isso, mas é verdade, né? Não, é mentira. É fake. É pra gente ficar impressionado. Você acha mesmo? Ah, isso é um chão, coitadinho. Mas eu acho que ele desma... É verdade. Você acha que é mentira? Falta de açúcar. Tem que andar com açúcar e dá pra ele a coisa. Dá umas balas pra ele, né? Mas diz que ele desmaia direto. Eu já vi ele desmaiar. Eu gosto de diretores assim, que desmaiam, que ele leva cadeirada. Não pode ser muito normal. Quem mais? Antunes. Antunes. Gerald que dá essa linha aí. Marília, que é uma fofa, que sai a gente correndo na lagoa. Vamos lá de novo, mais um andar na lagoa. Fofa, graça. Ela deu folga pra mim. Falga amanhã, hein? Ai, que bom. Decora o texto. Isso é folga. Agora é a peça inteira. Fulga, né? Isso no começo. Miguel Falabella tem uma delicadeza também. Eu tô bem, tá bem... Mal, né? Péssima peça. O dia que eu fui ver a Escola dos Cândalos, ele ia... Reunião. Eu não consegui nem falar. É, é reunião. Eu tava com o Fernandona, ninguém conseguiu chegar. Eu não falei com vocês. Eu me lembro desse dia que vocês foram. Choveu nesse dia? Foi, mas é porque tinha uma reunião e a gente não conseguiu chegar. Uma reunião da uma bobagem. Muito que o... E o Vansini, que a última vez que ele morreu, eu fazia o quê? O Cravo é Rosa? Eu vi ele de longe, tava sem óculos. Eu achei que ele tava fazendo isso no carrinho, naquele carrinho aqui. Aham. Tá gostando? Ele disse... Não, tava assim, ó. Péssimo. Eu queria que ele fizesse a Pantera Cor-de-Rosa, né? Assim, tudo... Os signos que ele coloca, tá vendo? Outro grande diretor. O Guelho Rastra é muito bom, viu? Tem que ser bom diretor, né? E você tem vontade de dirigir? Por agora, assim? Alguma coisa de bem? Não, eu não sei dirigir, viu? Eu fui dirigir o prêmio da... O Sharpe, na época, quer dizer, Maurício Maquilini corredor, em homenagem ao... Luiz Gonzaga. Me deu uma preguiça, aqueles músicos todos, coloquei todos sentados no palco Pra ninguém escapar dali, porque música é mais difícil que ator, né? Então, primeiro, eu levantava, recebia, voltava e tocava... Asa branca, quietos. Era uma tensão, né? Não, eu prefiro me dirigirem. Eu dirijo a minha vida, a minha casa, se é uma pessoa tensa... Amado! Mas, assim... Dirigir... Eu perguntei no sentido, assim... Não dirijo carro, é isso? Não, não. Na coisa da escolha do que dizer, também. Ah, isso sim, claro. O que que eu quero dizer? Como é que veio o projeto dessa escolha? Veio o convite, mas... Onde que você linca que... Eu quero falar disso, ou é a turma que... Porque, por exemplo, você tá se juntando com o Gerald Aguari, tá? Mas é pra atiçar uma... Atiçar a sociedade, eu tô aqui pra... Eu não vou fazer um texto, né? Nada é pra... Vamos lá, que vai dar certo, ou vou pegar o tapetinho vermelho... Não quero virar busto. Acho que eu odeio ator de virar busto, sabe? Fica parado assim, o dono da verdade, não. É pra... Eu acho... Eu acho que eu faço uma comédia que fica a 11 anos de cartaz... Aham... Que está bom. Guinness Boat. É... Direção da Maria Léa Pera... Aquilo é uma comédia que tá dando um recado importante. Sim. Tem uma cena que eu falo assim... Que ela... O casal briga, eu dou um safadão na Lady Ennis, que é o anime... Ela cai chorando no chão e fala... Eu te feri? Eu te feri? É uma coisa do cotidiano que tá ali. Sabe? Do cara que briga, que magoa a mulher, que é grosseiro... Que é machão... Então tudo em função da... Você falar... Não. Quem vai assistir a peça, depois quando sai daqui, vai sair com outra visão da vida. Isso é a primeira parte minha como ator. Depois, a segunda, que eu acho mais importante, é o Neyla Torraca, que conseguiu, aos trancos e barrancos, fazer uma carreira aqui dentro, com sucesso, ter uma vida financeira tranquila e depois, fazer assim, ajudar a BBR no Rio de Janeiro. Você doou... Você doei toda... Você sabia disso, né? Doei. Como é que foi isso, Ney? Eu fui num... Fazer isso em vida... É... Peguei e chamei um advogado que quase 15 dias, fiz assim, pro BBR, pro Retiro... Que legal. Pro Gapa de Santos, que são as crianças filhas do Grupo Apoio Aides, e pra Hansenise. Então, cada um tem um apartamento, cada um são meus herdeiros. Acho que é pra isso que tá... Eu falo assim, não sou Angelina Jolie, entendeu? Mas sou um ator que posso fazer isso. Por que não? Não é verdade, né? Tão bonito, porque essa herança, né? Quer dizer, a herança que vem dos seus pais e como é que você... E volta pra... Público, de um jeito lindo. Tem que voltar. Que te dai... Não adianta eu ir pra lá, ver caras crianças, ajudar e fazer um show e dar um... Tá certo. Ou, de vez em quando, ir lá no Retiro, visitar eles. São muito bem tratados lá, pro Sinal, pelo Stepan. Uhum. Hospital, tudo. Mas, tem que ser uma coisa mais poderosa. Essa ideia quem deu foi a minha mãe antes de morrer. Você jura? Ela que deu essa ideia. Como ela disse isso pra você? Da nada. Ela falou assim, eu acho que você... Eu tava super consciente. Ao invés de ficar fazendo lista, fazendo show, tudo. Pega e faz de uma vez. Eles são seus herdeiros. Eu sou muito generosa. Eu fico meio... Eu tenho que me garantir, né? Antes de acontecer alguma coisa comigo, senão pegam tudo... Não. Sabe o que eu fiz em Santos? Lá no Gapa. Iam inaugurar uma estrela no chão. Como? Do cinema que eu frequentava lá em Santos. E trouxeram as crianças do... Do Gapa. Umas... 20 crianças. Aí ficava tudo em volta. Aí ele falou assim... Titio tá aqui debaixo? Eu falei... Titio tá aqui. Vocês me lembram que eu tava atrás da... Da estrela. Aí eu falei... Não. Tô aqui em cima ainda. Tô vivo. Ele falou assim... Ah, Titio. Não. Se continuar isso eu vou... Acabo o... Não dou mais apartamento. Já vamos jogar de novo. E tiram as crianças daqui. Eu falei... Não. Não. Tio Ney. Bonitinhos. É. Mas é uma homenagem também bonita, né Ney? Porque tá ali... Tem que ser natural, né? Exatamente. Amado. E o que você quer falar? O que tem de... Porque assim... Agora você foi muito homenageado, né? Assim... Eu acho que as homenagens devem ser feitas em vida, né? Eu também acho. Você morrer depois de... Ah, não é? Beco... Do seu Ney lá em Santos. Numa biquinha. Aquela umidade. Ninguém entra. Tudo caído. Papel jogado no chão. Os lixos. Ah, o Beco do Ney. Não. Pra que isso? Pereira esse lugar que o pessoal faz despacho, né? Não. Tem que ser em vida. Foi bacana? Você sentiu... Você fala... Vamos voltar a essa coisa do Cine Pernambuco. Da homenagem. É. Porque foi incrível. O que eu vi, o que divulgou... Você tava feliz, Ney. Sabe? E tem um reconhecimento sincero daquele público. Não era... Tinha mesmo. Não era... Não era burocrático. Era... Mas eu senti isso desde do convite, viu? Quando eu fiquei em São Paulo pro lançamento lá no... No Museu de Imagem e Som, né? Uhum. Aqui na Coteca. Uhum. Não. Cinemateca. Cinemateca. Uma coisa... Na Coteca onde eu fiz a escola de teatro. Ali começa um processo de falar que isso aqui vai dar certo. Começou ali... O lançamento, né? A imprensa. O convite do Alfredo e da Sandra Bertini. Ah, entendi. A equipe inteira. Sabe o cara que ia buscar. Eu fiquei num apartamento maravilhoso no hotel. Tudo... Organizado. Organizado. Eu adoro brinde, né? Adoro brinde. Aquelas bolsas. Depois eu esqueço tudo e deixo tudo. Não. Olha. Pega lápis. Coisa de bótona. Flâmula. Eu também adoro. As canetas. Adoro. E fico pulando. Quando eu chego no quarto fica assim. Pá, pá, pá lá na cama. Lindo. E pegar também coisa de sabonete no banheiro. Todo. Ele é maravilhoso. Muito boga de champuzinho. Ele é maravilhoso. Então quando você chega lá... E aí chegar e ter duas mil pessoas em pé te aplaudindo, te ovacionando. Duas vezes aplaudindo de pé. É bonito, né? Uma. Uma beça. Eu senti... Eu falei pra eles. Eu tô sentindo falta da... Dos meus pais estarem aqui, né? Isso é maravilhoso eles verem, né? Porque eu tive uma homenagem pra mim em Santos, que eles estavam vivos. Eu entrei numa de brigar com eles. Tenso, né? Um momento que também é tenso. O que eles estão fazendo aqui? Tinha um violão atrás. Aí você viu? Eu impliquei aquele violão. O que é esse violão aqui? Aí vêm os dois. Aí ela aqui. Estavam separados. Como é aqui? Meu pai ali. Falei... Não deu certo. Não deu certo. Que homenenzinho! Eu fiz o cabelo. Você fez o cabelo e as unhas. Fiz o cabelo? O que é isso? Mas é porque... Eu tava com a macaca que tinha bebido, né? Ela saiu do violão assim... A audaz não tem idade não me dá homenagem. Falei... O que que é isso? Isso em Santos. Isso em Santos. Um clube que me barrava quando eu era pequeno. Que eu não podia entrar. E era a minha vingança, né? Mas aí... A visita da velha senhora. Muito bom. Um de remar rápido ali. Mas é bonito. Porque eu acho que... Eu acho que vem mesmo. Vem pai e mãe num momento desse. Porque é... Eles estão, né? É estar acompanhados. É o seu sonho com eles. Eu sinto a energia. E o caráter deles, né? Que fica isso. É isso mesmo. E como... Como que é... É uma ausência tão presente, né Ney? É a ausência mais presente que tem, né? E uma coisa que eles ensinaram pra mim que é genial. Isso é... Esse é o pulo do gato. Tratar as pessoas... Muito bem. Sempre. Do cara que te... Principalmente assim... Você não espera assim... Garçom, motorista... Não é fazer gênero. Ser carinhoso com eles. Trocar de verdade. Isso vem uma... Vai dando uma... Não tem preso. Isso é maravilhoso, né? É uma beça isso. E brigar com eles também, né? Muito, né? Claro, porque não. Com humor, né? Eu brinco muito com eles empregados. Eu falo assim... Tem uma pessoa aí atrás. Eu falo que tem uma entidade ali. A casa tá abandonada. Aí, seu Ney... O cavalo tá abandonado aqui. Tem que dar uma geral. Aí, não, seu Ney, seu Ney. Você tem sítio, Ney? Não. Você tem fazenda alguma coisa? O Miguel Pereira eu vendi. Porque eu não ia mais pra lá. Aí, fica aquela coisa... Eu só via aquela coisa... Só problema, né? Tentaram matar o... Só problema. O homem que morava lá. Levaram a caixa d'água. Levaram a coisa. Agora estão levando as paredes todas. Então, para, né? Chega. Eu não sou do mato, não. Eu sou do asfalto. Você tem vontade de ter um teatro, Ney? É um trabalho, né? Pra cuidar. Se eu tivesse um teatro com o meu nome. Mas se eu só tivesse o meu nome. Então, de vez em quando... Isso vai vindo. Logo. Vai teatro Ney? Pausa. Latorraca. Vai teatro pro seu Ney, lã. Muito chato, né? Quando a série do sobrenome erra o primeiro nome. Coloca assim. Tudo bom com o senhor, seu Ari? Como assim? Ari Latorraca. Rui Latorraca. Eu não acho, né? E aquele rapaz que fez a peça com o senhor do seu... É... A Ney, vai. É... Fulvio Nanini. Fulvio Nanini. Fulvio Nanini. É aquela moça que dirigiu vocês. A Maria Pera. Ela envelhece. Ela fica com... 500 anos. Vai ficar desse tamanho. Maria Pera. Eu gosto dela. A Maria Pera. O povo é do Nanini... O Neyla. Eu sto Neyla. Nem sabia nada. E ter um teatro... Bom, né? Bom. Bem localizado. Bem localizado. Isso tinha te... Ah, eu queria. Então gasto de presente, né? Pra comunidade, né? E ir lá de vez em quando ir visitar. É isso. E quando eu representasse lá, o percentual fosse menor. Porque tá muito caro de teatro, não é? Muito. Muito difícil. Paga semana numa fortuna. Não da para pagar a bilheteria. E a bilheteria não paga, né? Não cobre. Não é o que paga mais, é uma loucura, isso. Muito bem. O que você quer saber mais? Quero saber o que você está pensando aí pra frente, de fazer. O que eu estou pensando mais agora é no projeto do Nena Torraca. Meu, pensando em mim. Pessoal. Em andar, em ler, sabe? Em viajar, sabe? Aproveitar a vida, você fica muito... Quando vem uma pessoa, vem um trabalho, você está repetitivo, tá aquela coisa que vai lá, porque... A obrigação de estar... Tem que, né? Eu trabalhando, olha como eu trabalho pra dizer que eu tenho a minha agenda. Eu tenho agenda, né? Claro. Tenho em casa. Ok. Hoje eu vou usar a agenda. Ok, quando eu chego em casa. Ok, você estava muito bem, ok. Amado. E eu anoto tudo de uma nota assim. Andei na lagoa hoje, mais um dia, valeu. É sofrido de toque, né? Não, mas é esse dia a dia que é muito difícil, né? E que não é... O cotidiano é genial, viu? É... O tempo é louco, né? É louco porque também, uma profissão de ator, aonde você dá essa sensação de... Eu não tenho cotidiano? Onde é que está meu cotidiano? Tenho, tem que ter. Você está sempre mudando? Tem que ter o fio dental, tem que ter a minha escova, aquele negócio que passa, aquela tira que passa lá na linha, aquele espelho gigante, que fala... Ah, de manhã, aquela... Que é uma loucura aquela. A barba. Tudo. E a barba? Fazer a barba, que também é um ritual, tem que tudo... Mas isso... Quanto tempo eu levo pra fazer? Isso é o que você pega e é o teu cotidiano. Todo, café da manhã, vai... Eu preciso disso. Aonde eu estiver, isso é a minha casinha que eu carrego. Isso, meu chiqueirinho. Meu chiqueirinho. Eu tenho que ter esse chiqueirinho meu que eu vou... E levo até pro teatro também, né? Levo até pro teatro, cinema, televisão, tem que ter aquela... Eu gosto de bancada. Bancada é pra mim uma coisa... Que te organiza. Minha bancadinha, minhas coisinhas, meu kit de fé que eu tenho, todos os santos ali pra me protegerem. Kit de fé. Kit de fé tem, tem que ter kit de fé. Eu dou, opa, vamos nessa. Claro. E organiza... É uma coisa plástica também, né? Tem que ter. Tá toda... Eu tinha tanta coisa, eu tenho tanta coisa na minha bancada que as pessoas não levam mais nada. Porque ele já tem quase um... Não precisa, tá tudo ali, né? Tem Buda, tem Santo Antônio, tem Nossa Senhora Aparecida. Tem alho, tem... Tem alho, né? É. Um ator brasileiro, né? É. Um amado, um gênio de um ator brasileiro. Mas, mas... O que vocês querem mais de mim? Querem meu corpo? Sim, sempre. Dá bom o som? Fazer uma mensagem. Feliz Páscoa, Feliz Natal, pra isso. Amado. Ah, tá. Eu vou destacar mesmo, hein? Já que ele foi homenageado por um principal de cinema, seria legal a gente dar um foco, assim, nos times que você gostaria. Cadê aquela relação daquele papelzinho? É, aquilo é legal, dos diretores. Ah, dá pra mim aqui. Uma lista aqui de 69 pra cá. Não, isso é nosso, mas não é a sua lista. Só preciso ter uma ideia, assim, lembrar de algum filme que você não tenha... Queira destacar, entendeu? Ah, o Boa tá aqui, a festa. Ah, tá bom isso aqui, quem fez isso? Não, isso é... Ah, a gente foi... Tá bem feito, né? Tá bem feito. É, a gente foi... Eles esquecem, né? Eu quero falar dos filmes, sim. Ah, beleza. Obrigado, hein? Você quer pegar a sua lista de diretores? Cadê a minha lista de... Acho que tá no teu bolso. Aqui? Não, eu lembro deles. Tá. Então, é isso. O que que você quer falar? Não, eu quero falar, porque agora, quando eu recebi o prêmio lá no... O CNPE, né? Décimo, sexto festival. Eu subi no palco, agradeci meus diretores. O... O primeiro da Fuga da Boca do Lixo, o Fauzi Mansur, que eu fiz instrução com ele, o Fauzi. Rui Guerra, da Palomeira e do Ópera do Malandro. Aí vai, Paulo César Saraceni, um dos caras da Céu do Bigode, Carla Camuratti. Esqueci o dono do André Glotzel. Que foi o curta que você fez. Brevíssimas, que eu revi outro dia e falei, muito bom. O filme, eu não fui delicado com ele, sabe? Mas tá sendo. É, porque no dia da filmagem, eu achei, não vai dar certo. Ele vira atendendo uma pessoa que é na rua, desmaiada. Um Gerald. É, um Gerald caiu lá. Ele foi, cuidou da pessoa, levou pra Santa Casa. Um dia até filmar nesse dia, filmar lá. Aham. Então esse cara é... É uma boa pessoa. É outro nível. É. Aí já... Aí vem aquela Camuratti, vem a Lise Andrade, a Carolina, os meus diretores. O Bruno Barreto, que me deu um papel enorme, né? O Barandir, no mesmo asfalto. É isso. Os diretores todos. Eu poderia ter mais diretores, na verdade. Eles são os meus... Eu trabalhei com as pessoas que eu amo. E que vem mais. E que venham mais. Virão, com certeza disso. Não, mas quem não quer você? E mais homenagens, né? Muitas. E o teatro. E mais você, né? Me entrevistando. Tem um especial meu aqui, né? Sim. E toda semana vem, faz as vezes, ah, as aventuras do seu Neila. Não, mas o teatro... O teatro vem... Eu acho que esse teatro vai vir rápido. Pois é, um... Pra quem que a gente pede? Eu tô pensando nisso. Aqui não tem... Em Paris tem aquelas coisas que a gente pede pro quarteirão, né? É. E que elege... Eu moro na Lagoa. Por ali é bom aquele ponto, hein? Tem que ser perto de casa. Tá. Tem que ser perto da pé, né? Com estacionamento. Com estacionamento. Com estacionamento, claro. Ganha esse dinheiro ali, né? E mais homenagens, né? Tá. O que mais? Mais, mais, é... É um querido. É um beijo. É um querido. É um querido.